Me dê isso, Kate, é meu! Uau, palhaço! Olá, eu tenho boas notícias. Presente para cada uma de vocês. Muito obrigada, o que é adentro? Pegaram! Acho que vocês gostaram. Eu fiz um novo challenge pra vocês. Paciência! Então, quem vai ser primeiro, Mary, é você. Parabéns! Então, vou preparar tudo o que precisa. Não gosto de esperar. Ok, vou apertar o botão vermelho. E aí? Não entendi. Por quê? Kate apertou. Bom, sua escolha. Não tá acontecendo nada. Começou. Oh, Coca-Cola. Tô gostando, quero mais. Sim. Foi uma escolha certa. Mas por que tampouco? Eu quero mais. Kate, você me surpreende. Isso não é legal, mas ok. Eu quero mais. Peguei uma garrafa maior. Chega, não quero mais. Chega. Desculpe, mas eu preciso colocar tudo. Eu vou me sufocar. Me salva. Acho que piorou. Eu não pareço um peixe no aquário. Espere, Kate. Já sei o que fazer. Eu vou colocar... O... Mendoza. Vai ter uma explosão. Prepare-se. Nossa, o que que tá acontecendo? Então, meu nariz inteiro ficou molhado. Não sei, mas eu quero respirar mais e mais. Tô feliz. Que conseguimos? Vou até Mary. Oi, cheguei. Que bom. Então, precisamos fazer uma escolha. Aperta o amarelo. O que que é? Entendi. Eu preciso umas pistolas com bolhas. De sabão. Prepare, Mary. Ai, que bonito. Tô gostando. Tô gostando que você tá gostando. Mas isso não é fim. Tô feliz. Ai, que bom. Dá pra fazer uma festa de espuma. Acho que é o tédio aqui. Bom. Acabou, então. Posso colocar tudo de uma vez. Pega, Mary. Tudo é seu. Cadê? Cadê as minhas bolhas de sabão? Não tô vendo nada. Escuta, mas isso não podia ser pra sempre. Nossa, eu acho que eu desmaiei. Uma escolha certa pra descansar. Mal espero pra continuar. Bom, eu gosto de azul. Ok. Tô indo, Kate. De novo, você tem sorte. Preparei pra você uma porção enorme de marshmallow. Nossa, eu quero comer tudo. Mas isso tudo é seu. Sorte de novo. Legal. Tô adorando esse desafio. Hum, gostoso. E aí? Que apetite. Estou pronta. Comem marshmallow. Obrigada, Zap. Bom, você parece um hamster. Come essas bochechas. Bom, tô indo até Mary. Eu já decidi. Bom, preciso me consertar e apertar no alvo. Verde. Bom, parece assustador. Até... Uf, que fogo. Você está brincando com fogo. Uau, Nachos. Que legal. Eu tenho sorte de novo. Me dá tudo, Zap. Tô gostoso. Crocante. Quero mais e mais. Acho que a reação vai começar. Fogo! O que está acontecendo? Por que tão quente? Fogo! Não deveria ficar tão perto. Hum, fogo. Que bom. Vou queimar meus partimelos. Obrigada, Mary. Acho que melhorou um pouco. Preciso deitar um pouco. O marshmallow ficou tão macio. Yeah! Bom, me sinto um pouco queimado. Ainda bem que terminou tudo. Kate, o que você está fazendo? Bom, já estou em ordem. Então posso continuar. A Kate já fez sua escolha. Espere um pouco. Ok, aperto. Não, 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 não. Não fica preocupada. Você tem sorte. Ups. Vocês estão olhando? Desculpa. Não poderia resistir. Adoro Nutella. Bom, não vou comer mais. Isso pra Kate. Pegue. Por quê? O que é isso? Tá molhado? Ah, chocolate. Zap não pare. Eu inventei algo. Eu vou fazer um sanduíche. Hum, que bom que eu tenho pão. Super, eu vou colocar e banhar no chocolate. Olha meu sanduíche. É hora de comer. Nossa, eu não podia inventar melhor. É muito gostoso. O que é com você, Kate? É que eu estou muito feliz. Obrigada, Zack. Eu estou feliz, mas por que você está em pedaços de pão? Não é bonito de ver. Bom. Chegou a minha hora. Vejo que você já fez sua escolha. Ok? Vamos preparar um Dónuts. Vou colocar... Uma farinha. Espere. Odeio farinha. Agora, eu vou precisar dos ovos. Pega, Mary. Ovos? O que é isso? E leite ainda. Essas são receitas. Vamos ver o que tem mais. Vamos, batedeira. O que está acontecendo, droga? Esqueci um pouco. Preciso do esmalte. Pronto. Eu estou gostando disso. Bom, acho que fizemos tudo. Não vou aguentar tudo isso. Mary, onde você vai? Ah, preciso colocar crocante de confeteiro por cima. Você está linda. Você está linda. Obrigada. Mas estou... Bem... Nervosa. Acho que ficou legal. A única coisa que me consola é que é gostoso. Bom... Estou com tédio. Bom, Kate, você apertou? Bom, dessa vez... Um, dois, três... E ela me disse que eu preciso apertar azul. Finalmente, comece a diversão. Essas baratas vão direto para Kate. Espero que ela não vai entender que eles são de brincadeira. Esperem. Eu preciso colocar barata de verdade. Para ela entender. Coloque aqui, bebê. Pronto? Posso começar. O que é que há? Eca. Parece uma terra. Que horror. Não estou gostando. Ótimo. Terra. Não! Barata! Preciso ir embora. Você não pode sair. Isso contra regras. Vai na caixa de novo. Ah, mas... Eu não quero ficar aqui. Parece que essas baratas são... Não é verdade. Bom, posso relaxar. Achou que vai me assustar, Zack? O que é isso? Ah, barata em cima da minha cabeça. Está se mexendo. Vai embora. Pegue, pegue, pegue. Ah, minha cabeça está tonta. Olá, amigão. Que bom que você está vivo. Venha cá. Você me ajudou bastante. Minha escolha tem que ser... Precisa. Eu não tenho como errar. Chegou a hora de se friscar. Eu já trouxe neve. Oh, Mary, está frio? Não, isso tudo é seu. Não estou entendendo. O que é isso? Ah, que frio. Isso é neve? Ela é bonita, mas eu estou com frio. Tenho uma ideia. Preciso colocar um cobertor. Exatamente assim. Mas acho que isso não é suficiente. Preciso colocar um chapéu. Ah, assim. E agora posso brincar. Adoro neve. É tão divertido. As coisas natalinas. Coloque mais, ah. Já que você gosta de atividades de inverno, então vamos brincar de bolhas. Não é uma má ideia. Pega. Que precisão. Você é um profissional. Mary, talvez chegue. Imagina. Eu só comecei. Eu vou te ajudar. Uhul. Bem no alvo. Nossa. Sua bolha foi não pra mim. Bom dia. De onde vem a neve? Parabéns, Mary. Você foi direto para Kate. Mônica, você começa. Eu? Por que eu? Bom, vamos ver. Espero ter sorte. Você já pegou um lote. Interessante. Os ovos crus. Quem não gosta de ovos crus? É importante. Segure a cabeça. Ai, doi. Chega. E agora, o que eu posso fazer com tantos ovos quebrados? Nem consigo fazer ovo mexido. Você precisa ficar igual uma galinha. É uma sua vez. Vou apertar o botão verde. Oh, Emma. Você tem muito mais sorte do que a sua amiga. Você conseguiu... Kifsi. Frango gaçado. Mas são muito picantes. Mas você vai descobrir isso mais pra frente. Que coisa nojenta. Olha. Essas são asas da Kifsi. Ai, tô feliz. Eu amo. Nossa, que apetite. Eu, na sua vez, tomaria mais cuidado. Mas por quê? São bem gostosas, mas são picantes. Horrível. Oh, eu não deveria te avisar. Por quê? Eu tenho extintor. Aqui, seu bombeiro. Feche seus olhos. Agora eu vou apagar fogo. Rápido. Isso é pronto. Pronto. O Zack de novo. Salvou todo mundo. É você que fez isso. Não tô sabendo de nada. Mônica, você está a primeira de novo. Onde posso começar? Acho que este botão amarelo. Parece um solzinho. Então, com certeza, vai trazer a sorte. Ótima escolha. A cor funciona com o que você ganhou. Isso é ouro. O ouro líquido? O ouro líquido? Incomum? Mas... Mas eu amo. Legal. Então aceite. O ouro líquido? Nem sabia que existe. Tá bom. Líquido também. Ótimo pra mim. Isso não é tudo. Eu vou adicionar as moedas douradas. Elas são iguais. Uhul! Legal. Nossa. Estou rica agora. Muito rica. Preciso compartilhar e disparar essa notícia. É. Agora a Mônica é rica. Nossa. Acabou de ser rica. Já está compartilhando com todo mundo. Ok. Deixa ver. Aqui tem muito ouro. Ups. Acho que a riqueza girou minha cabeça. Emma, estou indo até você. Você já brincou no suifá com você mesma? Agora vou decidir. Então vou apertar botão amarelo. Não. Não funciona assim. Você, em vez de ouro, você vai ganhar essa aranha. linda. Não fique preocupado. Você vai conseguir fazer amizade. Olha pra cima. Ah! Uma aranha! Não, não. Te imploro. Saia daqui. Tire de mim, por favor. Eu imploro. Não! Nossa. Realmente. É uma guerra ali. O que aconteceu? Por que eu desmaiei? De onde vêm esses gritos? Uau! Acho que a Emma precisa de uma ajuda. Mas eu tenho tanto medo de aranhas. Obrigada a todos. Ninguém vai salvar. Pobrezinha Emma. Pra que salvar? A aranha já saiu. Então, aguenta aí sozinha. Mônica, você é a primeira de novo. Aperta o botão. Bom, tenho um botão de aniversário. Então, vou apertá-lo. Ih, qual presente que vou ganhar? Claro. Nenhum aniversário sem. Foguetinho, então, fecha os olhos. Nossa, tão alto. Quase fiquei surda. Isso não é tudo. O prato principal está chegando. Eu preparei um bolo enorme para você. Então, pegue agora mesmo. Uau, que bolo lindo. Nunca vi nada igual. Muito obrigada. Faça pedido. E apague as velas. Eu quero fazer isso lá em cima. Eu desejo que meu bolo seja mais doce e mais gostoso na minha vida. Espero que vai ser igual. Legal. Pode compartilhar comido. Porque eu nem provei esse bolo. Espere. Deixa eu comer primeiro. Dona Anciosa. Você vai comer inteiro. Gulosa. O que está acontecendo? Hum, por que não vem até mim? Uau, Mônica, seu aniversário? Apresentador, vem até mim. Sim, a Mônica não quer compartilhar comigo. Tô com fome. Bom, já que é botão de aniversário da esse bolo, também vou acertar. Como você não entende, os prêmios são diferentes. Não tive tempo de fazer segundo bolo, mas trouxe vários ingredientes. Então, você com certeza vai conseguir fazer bolo sozinha. Vamos começar com farinha. O que está acontecendo? Chega. Estou toda branca, não vejo nada. Eu entendo tudo, mas aguenta aí. Porque, mais pra frente, você tem leite. Aceita. Chega. para que eu preciso de leite se eu nem consigo tomar? Estou toda molhada. De farinha. Não fique brava. Chegou a coisa mais gostosa. Xarope de chocolate. Está pronta? Vamos lá. O que você está fazendo? Não quero esse bolo. Claro, xarope está gostoso, mas eu estou toda coberta, toda melecada. Já chega. Agora chegou a hora de... cobertura granulada. Ok. Esse granulado é gostoso, pelo menos. Já é algo. E, finalmente, chantilly. que bolo. Pode ser sem chantilly. Ok. Está ótimo. Chantilly está gostoso. Então pode colocar quanto você quiser. E, toque final, uma vela. What? Porque você é um bolo de verdade. Uhul. Parabéns. Já chega. Estou cansada disso. O que mais? Nozes, chocolate, confitinho? Não. O bolo está pronto. Agora só a diversão. Muito divertido. O que está acontecendo aí? Nossa, Emma, você realmente parece um bolo enorme. Eu fiz. Tadam. Inscreva-se no Multidoo Challenge para não perder nada. Com certeza, vocês vão gostar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Outro